Difícil? Muito Me ajuda Esse é um vídeo que a gente nunca pensou que ia gravar É Nossa, a cara tá derrotada Não Bom Eu não sei nem como começar esse vídeo Nem pensei que ia gravar esse vídeo um dia É bem difícil estar aqui É bem difícil passar por isso Fala tu Não consigo falar É Eu e Christian, a gente namora uns dois anos E quem passa por um namoro sabe Como é complicado o casamento, rotina e tudo mais E nós já somos adultos, né? E a gente analisa no nosso relacionamento A gente viu que é muito difícil A gente viu que tipo Não é saudável continuar junto É capaz da gente se machucar muito mais Se a gente continuar junto agora É muito difícil fazer isso A gente já tá há quatro horas chorando já Antes de gravar Enfim, a gente tá junto há dois anos e pouco A gente começou a namorar e já acelerou todo o processo A gente já veio morar junto e tal Foi um casamento muito rápido A gente é muito novo e a gente se ama muito e se respeita muito Mas a gente acha que... E respeita o nosso amor Que é capaz da gente machucar e destruir isso Se a gente continuar junto agora Você, tanto eu quanto você sabe que não é saudável continuar junto agora A gente tá se afastando, terminando Porque a gente tá caindo uma rotina de um casamento E mesmo se amando Não tá nada como era antes E também queria deixar muito claro que Não é por nenhum outro problema de traição Nunca houve nada, briga, traição, mentira, nada Nunca aconteceu nada do tipo Só quem realmente já passou por um relacionamento assim De morar junto, vai entender o que a gente tá falando Se você nunca namorou, você vai falar Se se amam, por que estão se separando? Essa é coisa de quem não entende, entendeu? De quem nunca namorou, de quem nunca ficou junto E tô fazendo esse vídeo aqui em respeito a todos os fãs que acompanham a gente Temos muitos fã clubs também Só que... Sabe? Isso daqui nunca foi por like Isso daqui nunca foi por nada Só pra fazer vídeo de namorada, não A gente realmente se apaixonou loucamente Foi uma apaixão muito louca E a gente viveu isso Foi muito bom, foi top Não vou falar que não deu certo, deu certo sim No momento agora não tá dando certo Então é melhor a gente terminar Então a gente decidiu que é melhor terminar E cada um ficar no seu cantinho Futuro a Deus pertence E independente de tudo Se a gente continuar terminado Se a gente decidir voltar, não sei Independente de tudo, 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 tudo A gente se ama E somos amigos acima de tudo Dentro do namoro sempre fomos melhores amigos E ele... Eu vou levar você pra sempre pro resto da minha vida Também vou te levar, porque você sabe isso Isso daqui é outro... Não consigo falar Tchau Isso aqui não é brincadeira Como eu falei, não é pra ganhar atenção nem nada A gente precisa avisar pra vocês o que tá acontecendo e... Eu não sei o que vai ser do futuro, não tenho certeza de quase nada A única certeza que eu tenho É que eu nunca vou amar uma mulher igual eu amei ela Igual eu amo ela Nunca Vocês não sabem o quanto é ruim isso O quanto tá doendo E não é do dia pra noite Vocês podem pensar que Simplesmente a gente tá aparecendo aqui pra fazer um vídeo e tal Mas não é Há muito tempo a gente sabe que O relacionamento mesmo a dois Não tá indo muito bem A gente não sabe o que fazer pra mudar Sabe? E a gente tá muito tempo segurando pra não fazer esse vídeo Pra não acontecer o que aconteceu hoje Mas a gente conversou Sem briga nenhuma Só tristeza mesmo E... É isso, a gente vai separar pra ver o que acontece Se a gente vai voltar ou não, não sei Só peço respeito Não fiquem perguntando Não fiquem perguntando de mim no Instagram dela Não perguntem dela no meu Instagram Se vocês verem alguém perguntando Se puder responder Pra assistir esse vídeo aqui Que vai estar tudo explicado Não fiquem perguntando Porque isso é... É sentimento Não é brincadeira Nem tudo é like Nem tudo é comentário Nem tudo é visualização A gente... A gente é pessoas e tem sentimento E a gente tá muito triste em gravar esse vídeo Mas é necessário pra tirar as dúvidas, tá? Vocês podem até... Ver a gente junto em breve, sei lá É tipo... Gente... Não é que a gente vai estar junto Que a gente voltou A gente não vai separar De nunca mais se vir A gente não brigou A gente não vai parar de se falar A gente vai se falar A gente vai se comentar Se ver A gente tem muitos amigos em comuns Então vai ser difícil A gente fez um círculo muito grande De amizade De família junto Então a gente vai continuar se vendo Não é assim do dia pra noite Que a gente vai desaparecer Mas... Se ver eu com ela ou ela comigo Não fica perguntando Só assiste, entendeu? A gente não vai estar falando Cada detalhe De tudo que tá acontecendo É complicado E também hoje A gente mora junto, né? Mas o Cristian Ele já tá pegando um apartamento dele E a gente vai colocar tudo no lugar Mas... A gente tá fazendo isso muito... É... Conversando nós dois, né? Não tá nada tipo... É... Do nada Isso já vem acontecendo há meses Há anos Se não for um ano Então isso tudo vem sendo conversado há muitos meses E a gente decidiu que é o limite É melhor pra nós dois É melhor pra caso Se a gente queira voltar um dia Não destruir esse amor que a gente tem E é isso É isso Eu amo ela e vou amar pra sempre Não vou ter outra pessoa que eu ame assim Você viu? Eu sei É... A melhor pessoa que eu encontrei na minha vida Só quem conhece mesmo Ela não é isso que vocês vêem Daniela não é isso que vocês vêem na internet Ela é muito melhor Em tudo Em todos os jeitos Em tudo que ela faz Ela é melhor E eu vou amá-la pra sempre Por um tempo separado Mas a gente não sabe do futuro Estou chorando E é isso A gente continua se amando Se respeitando Mas vamos estar separados E isso só Deus sabe do futuro Espero que vocês respeitem E é isso E você também é top de amor Você não falhou em nada Você é top Você é top Você é top Você sabe que você é 100% Bem mais que 100% Você é o único Meio de morte Então acho que é isso Mas a gente não precisa mais chorar Né? Fiquei agora Fiquei agora É o melhor pra gente Sim Estou solteirinho então A mãe está solteira A mãe está O pai está online Vem Vou estar de olho Sabe? Não tenho Não te devo mais satisfação Não estou pedindo satisfação Estou falando que vou estar de olho Pode ficar Pode ficar Olhar pra todo mundo Pode Tocar poucos que podem Eu sei disso Bom família É isso Só que esse vídeo aqui é só em respeitar todos os fãs O público Que acompanhou Esses mais de 2 anos aqui Que a gente viveu E foi Tudo maravilhoso Durou Deu certo o quanto durou E foi Foi muito, muito top Muito top Não me arrependo de nada E é isso Te amo pra sempre Porque eles viram Te amo dando em russo É isso É